Salve meus queridos, aqui eu vou fazer um videozinho sobre as arenas desconhecidas que tem aqui no Uchward O nome dessa é realmente Arenas Desconhecidas Depois que você termina as quests de facção, você pode fazer uns bosses secretos Dependendo da oferenda que você tem que fazer Então aqui eu vou fazer... Eu já fiz bastante, só que eu não gravei Essa aqui eu vou gravar pra ver como que fica E essa aqui ela fica no Santo Brejo É perto de Monção aqui, ao leste, tem a Aldeia dos Gigantes Ela fica aqui na Aldeia dos Gigantes, tá? Lembrando que se você perdeu o acesso a ela durante as missões principais Infelizmente você perdeu as coisas Então vamos lá pros meus equipamentos Eu tô usando a máscara do Mastin Com mais um de proteção física, que é o encantamento Tô usando essas botas virgens com mais um de proteção e mais cinco de dano bônus Eu vou usar as botas de mobilidade pra fazer um teste E a armadura virgem também Eu tô usando com mais dois de proteção e mais dez de dano Ela fica com uma armadura muito bem Armas, tô usando o machado de atrocidade Com mais dez... com mais dez por cento de dano físico E o arco vampírico Ainda sem encantamentos, tá? Então, bem dizer, é isso que eu tenho A build que eu tô usando é uma build muito... Muito voltada pra arco e dano físico Embora eu tenha os meus buffs de resistência elemental Então, vamos lá pra... Pra arena... A arena, ela fica aqui dentro da aldeia dos gigantes E a gente tem que oferecer dez pós de vagalume Para as crianças Então, vamos lá Deixa eu beber uma aguinha aqui Cara, essa música da aldeia dos gigantes é muito boa Lembrando que sempre antes de você fazer a oferenda É bom você se buffar inteiro antes Porque... É aqui, ó Aqui é a entrada da arena, tá? Então, vamos lá pros meus buffs Eu não trouxe minhas comidas principais Mas eu trouxe aqui um canapézinho do Belão do Béjo Que vai dar mais... Regeneração de vigor Aqui eu trouxe... Essa de proteção climática Eu não sei como que é o clima dentro da arena Esse ensopado selvagem Vai me ajudar bem também Aqui, beleza, beleza Um gole d'água sempre Eu vou usar aqui o... Todos os meus... Meus buffzinhos Que eu não sei o que eu vou enfrentar Então... Acabou minha mana Vou usar a fúria Vou usar a disciplina Pra eu dar mais dano Vou usar... O vernizinho de gelo na arma E vamos começar de arco Bom, já dá um sangramento nele Nossa Deixa eu dar um... Agora ele fica mais fácil de cair Nossa, que dano Nossa, o cara tem uma resistência Ai, travou Potezinho de vida, né? Ninguém é de ferro Nossa, errei feio Nossa, ainda bem que eu vim pra manter a distância dele Aê Arena concluída Ganhei até o... Um troféuzinho que eu completei 5 arenas, tá? O bichinho aqui ele não dá... Não dá loot, tá? O loot ele fica aqui nessa caixinha E com esses loots você consegue fazer as armas artefatos Que tem no game Que mais pra frente talvez eu... Ah, eu gostei desse... Move speed que dá essa botinha Combinou bem Caramba, o bicho tinha muita resistência a atornamento Isso é louco Hospitalidade de Leventaval E... Coragem do pássaro Pérola Aí passa a ir da arena Só vi onde a gente entrou Nossa, mano O cara era forte, velho Isso é louco Mas usei só uma poçãozinha de vida Quando tá tudo certo Tá tudo sob controle E aqui Estamos aqui Será que era você, cara? Será que era você que a gente teve uma briga? Você usou uma prótese? Você usou uma prótese, cara? Pô, foi uma bela luta, viu? Parabéns pra você E, gente, é isso aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu nem sabia da existência dessas arenas Aí eu olhei ela aqui Falei, nossa, dá pra gravar um vídeo cada uma E as que eu for fazer agora eu vou gravar Tá? Então, um beijo e um queijo Lembrando que tem a minha página no Facebook Pra você ficar por dentro de todas as coisas que eu posto Tem a... O meu canal da Twitch Eu tô ajeitando ainda como eu vou fazer live Como que eu não vou Os horários certinhos Mas eu pretendo trazer uns jogos bem legais em live E... É isso aí Se você quiser comentar pra me ajudar Se não tiver nada pra comentar Comenta aí Coca-Cola gelada Que eu vou lá dar um brinde com vocês Então, é isso aí Um beijo, um queijo Uma Coca-Cola gelada pra todo mundo Até a próxima Falou! E aí 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 E aí